Agora, boa mesmo, boa de verdade, é a matemática. Quer dizer, eu paguei, eu como cidadão brasileiro, meus pais, né? Nós pagamos o curso que o Bolsonaro fez na Academia Militar das Agulhas Negras. Na mão. Eu sustentei a formação desse cara. Até ele ser tenente. Depois ganhou ali a coisa de capitão e tal, e foi chutado do exército. Paguei indiretamente o salário dele desde que ele é deputado. Hoje, como presidente da república. Dos filhos também. E o cara tem fama de ser bom de matemática, o que é notável. Vai lá. O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, não é lá um intelectual, né? Não. Mas ontem ele exagerou, viu? Ele errou uma conta básica de matemática. Conta de mais e menos. Soma mesmo, Reinaldo. Operação básica. Numa entrevista, ele estava falando sobre o crescimento do país. Que o PIB recuou 4 pontos em 2020. Que vai subir 5 pontos neste ano. Aí, ele fez essa conta aqui, ó. 5% positivo esse ano. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4 negativo. Crescemos 9. Isso é um milagre. É uma coisa inacreditável. Ele não entendeu ainda o que é crescimento. Ele não entendeu ainda como se mede o crescimento. Ele fez assim. Tome a linha do zero. Estava em menos 4, certo? Aí, para ele, o que aconteceu com a economia? De menos 4 foi subindo, 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 subindo. O Vaibeni chegou no zero. E depois cresceu mais 5. Ele está tomando isso como se fosse uma coisa assim de porcentagem. Então, ele está fazendo essa soma. Não, presidente. A economia caiu 4. Portanto, o PIB encolheu 4. E ficou com tamanho X. Esse tamanho X diminuído, cresceu 5. Vai crescer 5. O senhor entendeu? De maneira que a conta correta aí é você fazer o crescimento médio. Aí sim. E no crescimento médio, se for isso mesmo, foi 4 e pouco, vai crescer 5 e pouco, vai dar coisa de crescimento médio em dois anos de 1%. O senhor não pode fazer essa conta que o senhor fez. presidente. Não é assim, o sujeito desce 30 metros num poço. Aí ele volta para a terra. Depois ele sobe 20 metros e fala assim, nossa, ele teve, 50 metros. Não, presidente, não é isso. O crescimento não é assim. O crescimento tem o todo da economia. Aí esse todo da economia encolheu mais de 4%. Aí se tem uma nova grandeza encolhidinha. Esta nova grandeza se expandiu 5. Aí você tem que pegar um ano, outro e fazer a média. Não aprendeu isso lá na mão, né? Não aprendeu nada. É um vexame absoluto. Agora, evidentemente, a sua turma sai espalhando por aí. Ah, o Brasil cresceu 9%. Vamos para os comerciais.